Noite de terça-feira, ocorrência policial aqui no Siski Verdão em Cuiabá, atendida pelo Cabo Lelis e também pelo Sargento Queiroz. Este homem que você visualiza nas imagens de André Rezende, tem várias passagens policiais por furto a arrombamento. Segundo ele, é usuário de entorpecente. Na noite desta terça-feira, ele estava arrombando comércio. Mesmo comércio que ele e mais duas pessoas arrombaram na semana passada. A equipe policial, quando recebeu o chamado via Ciospe, foram direto para o local. Ele já tinha tentado fugir, pulando três a quatro muros. Mas a polícia foi mais rápida e prendeu este suspeito. Ele já estava com todos esses objetos e também cartões, dinheiro e uma chave para arrombar o comércio. Ele já é conhecido nosso, né? Já tem outros furtos, já foi preso várias vezes por essa mesma prática de furto aí. Aí continua do mesmo jeito. Como é que o policial chegou nele essa noite? Nós estávamos em ronda pela Fernando Corrêa. Aí chegou via Ciospe, que nós temos o Web Ciospe. Chega primeiro para nós chegar junto com a cabine lá. E segundo tinha três elementos. Aí nós chegamos na casa e nos deparamos só com ele já, que invadiu fuga lá por cima das outras casas. Mas foi, conseguimos pegar ele com o apoio das outras viaturas, né? Conseguimos fazer o cerco e capturar ele lá na terceira casa já, a vizinha. Tem passagem pela polícia? Sim, senhor. Tem filhos? Esposa? Nada para falar. Respeito seu trabalho, senhor, mas nada para falar. Vou ficar quieto. E a permanência é silêncio? Tranquilo. Após o registro do boletim de ocorrência, ele encaminhado para a Polícia Judiciária Civil. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.